Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer um bolo de maçã com especiarias delicioso e super fácil. Bora começar? Aqui eu tenho uma xícara de passas. Eu estou utilizando a metade claras e metade escuras. Vou adicionar uma xícara de nozes grosseiramente picados. E um cálice de rum ou licor de sua preferência aí. Vou misturar bem e deixo marinando enquanto preparo os outros ingredientes. E a parte aqui gente, eu vou precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Uma pitadinha de sal. E uma colher de sopa de um migas de especiarias. Que contém canela em pó, cravo em pó, gengibre em pó e noz moscadas. Adiciono também uma xícara e meia de açúcar. E agora é só misturar bem e reservar esses ingredientes secos. E a parte em outro recipiente, eu vou adicionar três ovos inteiros. Meia xícara de leite em temperatura ambiente. E três quartos de xícara de óleo. Vou adicionar também uma colher de sopa de essência ou açúcar de baunilha. E agora é só misturar bem para incorporar esses ingredientes aqui. Vou reservá-los. E para essa receita, eu vou utilizar quatro maçãs médias. Eu vou utilizá-las com a casca, mas quem preferir pode descascá-las. Vou cortá-las assim e picá-las em cubinhos. Gente, essa receita é muito fácil. Não precisa bater nada. É só misturar tudo que o bolo fica perfeito. Olha só como ficaram. Feito isso, gente, eu vou pegar agora os secos que eu havia reservado. E vou adicionar a mistura de líquidos. E agora vou misturar bem aqui com a espátula. Até incorporar bem esses ingredientes. Gente, esse bolo qualquer um pode fazer. Vejam só como é fácil. E vejam como fica a textura da massa. Feito isso, vou adicionar as passas e as nozes que deixei marinando. E as maçãs picadinhas. E agora é só misturar bem. Para que todos esses ingredientes fiquem bem incorporados. Olha só que fácil que é, gente. Vejam só como ficou. Feito isso, vou utilizar uma forma que já está untada e enfarinhada. Essa forma é de 23 cm por 7 de altura. Gente, eu estou utilizando essa aqui de furo central. Mas pode ser feita em qualquer tipo de forma. Lembrando que essa, como é um pouco mais alta, ela demora um pouco mais de tempo no forno. E olha só que coisa mais linda, gente. É um bolo bem rechado. Com bastante maçãs. Coloco a massa. Dou uma alisadinha para que fique nivelado. E em seguida, vou levar lá ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 55 a 60 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Gente, eu retiro do forno, deixo esfriando bem antes de desenformar. E antes de servir, eu polvilhei com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Que é totalmente opcional. E agora, gente, é só desfrutar desse bolo delicioso e super aromático. Gente, eu compro um mix de especiarias já pronto do mercado. Mas caso queiram, podem adicionar as especiarias que tiverem em casa ao seu gosto. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.